Salvações pessoal, muito boa noite O que que ele fala é o Bumum galera? Estamos aqui na região de Porto Feliz A Castelinho aqui, como é conhecida, está indo para Castelo Branco Já choveu bastante, já tomamos chuva pra caramba Tentar limpando as lentes um pouquinho, tentar limpar a lente de vez em quando Agradecendo a todo mundo que acompanha o canal aí Já somos aí mais de 56 mil inscritos É isso aí galera, facebook.com.br Arroba a Mumu NH6, curta a página Twitter e Instagram, arroba a Mumu NH6 Segue a gente lá galera E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, é isso aí, está molhada a pista A gente não consegue fazer um top speed Não tem como agora, pelo menos está com bastante trânsito também Sempre toma muito cuidado com as faixinhas brancas Com as faixas pintadas no asfalto Escorregam demais Procurar passar nelas sem acelerar, sem frear e sem a moto estar inclinada O mais reto possível você passa nessas faixinhas galera O mais reto possível você passa no asfixinhas É isso aí, olha o cavalão aí É isso aí Amém. E sujou tudo agora. Começou o garoar de novo. Xenãozão dá uma diferença, galera. Olha o adianto que dá. É. Como está pensando aí no futuro próximo trocar de capacetes, provavelmente eu vou pegar um capacete lá na Canui. A Canui tem bastante desconto de capacetes, de acessórios para moto, materiais esportivos. Dá uma olhadinha lá na Canui, galera. Tem jaqueta, tem luva, tem um monte de coisa lá. E você tem 10% de desconto. Só acessar a página do Clube do Mumu, dentro da Canui, nesse link que está aqui na descrição do vídeo, você vai entrar lá e vai ver as ofertas exclusivas. E sobre essas ofertas tem mais 10%, galera. Não deixa de acessar aí, ok? E aí 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 E é isso aí galera, forte abraço, valeu!